O Benfica está no segundo lugar. Queria vencer para manter-se mais perto do líder, mas o certo é que acabou goleado pelo Coroa. Primeira vitória do Coroa no campeonato e logo com 4 a 0 sobre os rivais de Nossa Senhora do Monte Benfica. Duelo entre as equipas de Nossa Senhora do Monte, Benfica e Coroa na quarta jornada do Campeonato Regional de Futebol da Ilha Brava. A formação do Benfica, segundo classificado, entrou em campo em busca de uma vitória frente ao Coroa para manter a perseguição ao líder Morabesa na luta pelo título. O jogo iniciou-se num ritmo lento, com as equipas a produzirem pouco futebol. O primeiro sinal de perigo surgiu depois do primeiro quarto de ar e pertenceu à formação do Coroa neste lance de ataque com Joãozinho a rematar ao lado da baliza defendida por Willy. Cinco minutos depois foi a equipa encarnada aproximar-se da baliza contrária, mas Delton falhou o pontapé. Aqui o mesmo Delton em posição privilegiada voltou a falhar o desvio. Perto da meia hora de jogo, o Júnior cara a cara com o Willy desperdiçou grandes chances para o Coroa abrir o ativo. Dois minutos mais tarde, um jogador do Coroa foi derrubado dentro da grande área e o árbitro Adilson Martins apontou para a marca do castigo máximo. Sérgio, chamado a converter, não tremeu perante o guarda-redes encarnado e abriu o ativo para o Coroa. O Benfica tentou responder na sequência deste canto, com Zezé a rematar mais em jeito do que em força, mas mantindo a dois tempos segurou o esférico. Em cima do intervalo Maruca neste remate, colocou Willy à prova e este negou o segundo a formação do Coroa. No segundo tempo, a equipa do Coroa entrou a todo gás e aumentou a contagem logo aos 30 segundos por intermédio de Júnior. Aqui, os jogadores do Benfica pediram grande penalidade por mão na bola de um jogador do Coroa, mas o juiz do encontro, Adilson Martins, não foi na conversa e mandou seguir. E no minuto 10, contrariedade para a equipa encarnada, já foi expulso com vermelho direto na sequência desta entrada sobre o contrário. Perto do minuto 20, Lucas, que saltou do banco minutos antes, ampliou em 3 a 0 para a formação do Coroa. Gudak também entrou no decorrer da etapa complementar, foi mais rápido que o Willy neste lance e introduziu a bola no fundo da baliza, fixando o resultado final em 4 para o Coroa e 0 para o Benfica. Com esta derrota, a formação encarnada complicou as contas do título e está agora a 6 pontos do primeiro classificado, Morabeza. Hércules Frederico é o treinador do Coroa, disse que apesar de o campeonato estar perdido, a equipa vai encarar os restantes jogos como se fossem finais. Do lado do Benfica, ninguém quis prestar declarações. Vamos conferir como é que está a tabela classificativa na Ilha Brava. Aí está, primeiro Morabeza, 12 pontos, tem já 6 de avanço sobre o Benfica. Coroa, 4 pontos e no Pinchak ainda não conseguiu pontuar. Coroa, 4 pontos e no Pinchak ainda não conseguiu pontuar.